Você não tem direito ao seu corpo. Eu queria dizer uma coisa. Meu filho, Juliano Gomes, me disse, me deu uma informação ontem que eu não sabia, desculpe se foi ignorante, eu não sabia que o Alberto Camus era argelino. Ele era da Argélia, sabe? Isso foi uma diferença, porque tem uma coisa, embora ele seja considerado niilista, eu acho que ele tem uma proposta, mesmo na peste que eu estou relendo, uma proposta de ternura. Eu sinto que tem uma ternura na sua poética, que é também dona da sua prosa, muito grande, muito forte. Então, eu queria falar um poema, que eu acho que é o seu, o poema seu, que quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar a primeira vez, eu nem tenho coragem de falar de cor, porque eu tenho medo de errar, de uma colinha, mas ele é rápido, mas assim, um poema, para mim, é a fundação de toda a sua obra. Depois disso, eu queria que você respondesse para a gente, nesse momento que a gente está se reconhecendo, o Brasil está, olha, meu Deus, eu sou racista, os intelectuais brancos estão descobrindo o déficit na sua formação, não estudou a história universal, faltou um pedaço, faltou um grande pedaço. Então, todos nós que tivemos esses estudos eurocêntricos, sofremos desse déficit. Então, eu queria que você respondesse, qual é a diferença entre quilombo e gueto? Mas eu vou te... E eu sou do seu quilombo, tá? Estamos aqui, a quilombadas. Eu queria ler esse poema, falar esse poema, que eu amo, que eu acho que é a Swiss Chirpe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala nos na violência dos meus ditos, ganhei de mãe, mulher prende dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo meu tesouro, veio dela todo meu ganho. Mulher sapiência, e a bar do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para a esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, eu insisto, foi ela a fazer da palavra artifício, arte e ofício da minha fala, do meu canto, do meu canto, da minha fala. Eis a dama Conceição Evaristo. Obrigada. Bom, esse pensamento que eu trago quando a gente pensa em quilombo, quando a gente pensa em gueto, é um pensamento também que eu aprendi com Miriam Alves, que é uma escritora afro-brasileira, inclusive de São Paulo. e Miriam responde isso, a Miriam pensa nessa diferença entre quilombo e gueto, é uma diferença que eu aprendi a pensar com ela também, a partir de uma acusação de que nós negros criamos guetos, que nós negros criamos guetos. então eu não estou pensando nem nesse momento histórico e doloroso da comunidade judaica, não. Eu estou pensando nesse gueto que nós somos acusados de criar, que toda vez que determinados grupos subalternizados se organizam, se fortalecem para enfrentar uma dificuldade, esses grupos são chamados, são acusados que estão formando guetos. Então, quando as pessoas negras se organizam ou quando os dominados se organizam para se fortalecer, eles são chamados, falam que eles estão guetizando, então falaram muito isso, falar de literatura negra não é guetizar e eu aprendi com Miriam o seguinte, gueto é o lugar para onde eles nos empurram e o quilombo é o lugar que a gente escolhe ir. é o espaço que a gente escolhe para viver, para se organizar. Então, quilombo é uma escolha. Gueto é quando te expulsam de determinados espaços. O quilombo não, o quilombo você escolheu para ir, você escolheu para se organizar. E, mais uma vez, lembrando que eu estou usando gueto nesse sentido, quando as pessoas acusam grupos que estão se organizando para a defesa. Conceição, muito obrigada, obrigada por essa aula que você nos deu hoje e por dividir a sua história com a gente. Eu que agradeço a deferência e agradeço essa possibilidade de estar com vocês, essa possibilidade de me fazer escutar também. E...